Daqui a pouquinho o Petrúcio vai conversar, tá previsto pra meia noite, mas antes a gente vai conversar um pouco com o poeta, vai conhecer um pouco da história dele, principalmente pra você, tem muita gente ligada ao Petrúcio nesse momento, pessoas da zona rural, de cidades vizinhas, pessoas que não puderam vir pra festa, mas que tão lá com o rádio ligado, acompanhando tudo, tá sendo tudo transmitido ao vivo. E está aqui junto comigo a Ilson Alves, ele que é vereador e é nosso parceiro aqui na emissora, é o comunicador, está aqui também o João Mar, João Acabuzzi, ele que faz parte do portal JP Notícias, Jean Filipe também participando aqui junto a gente, Bernardo do Itapetim.net, e a gente vai começar a conhecer um pouco desse poeta, né, nascido em Caruaru, ele que é o responsável por composições belíssimas, como Meu Ex Amor, Cidade Grande, Confidências e tantas outras, né, Vários intérpretes, né, já cantaram, cantam, muitas pessoas cantam a música dele, então quero dizer que é um prazer recebê-lo aqui em nossa emissora, recebê-lo em nossa cidade, a cidade de poetas, conhecida como o ventre imortal da poesia, e eu gostaria que você começasse falando da sua expectativa com relação a esse evento. É a primeira vez aqui na cidade de Itapetim, e fala aí o que vocês estão esperando dessa oferta de lixo. Boa noite, amigos, meu pedaço, meu amigo da Itapetim, da região, pra mim é um enorme prazer estar aqui pela primeira vez, já que é bem sabido daqui da terra dos poetas, de grandes amigos, né, A terra maravilhosa de estar aqui no sertão com todos vocês, é, saber que de repente a expectativa é muito grande, né, para o show, para o trabalho que a gente já vem fazendo, é, e saber que, eu acredito que a Recife pode ser verdadeira, né, Até porque o que a gente faz é poesia, aquele foló bem autêntico, por ser discípulo de Mozaga, discípulo de Zé Dantas, de Humberto de Cheira, e tanta gente boa, e fazer um foló a nível, é, bem tradicional, aquele foló bem gostoso, na linha bem mozaguiana, De ser de poesias, de histórias, né, de cultura, de lindos topos, assim, bem gostoso da, da nossa região, da nossa cultura, isso. Petrus, a gente ouve, é, várias canções, músicas belíssimas, inclusive algumas, Anjo de Herubique, eu adoro, é composição sua, Lembranças, Devagar, Estrela Cadente, Senão Eu Choro, E eu tenho certeza que muitas pessoas escutam essas músicas, na voz aí de outras bandas, outros artistas, e nem imaginam que essas músicas são do Petrus Chamorim, Então você é um grande compositor, então fala pra gente, é, de como é pra compor essas canções, você se inspira em alguém, É, de acordo com a situação, é, fala com relação às composições. São 30 anos com o mundo, você, né, comecei em 1980, o Gasolou e Carvalho, que era a minha primeira música, Até o momento de hoje. É, eu passei a década de 80, em si, fazendo música comercial, pra Joriel Dias, com a Monteiro, no Rio da Paraíba, E tanta gente boa, né, de A a Z. Então, no período de 90, foi justamente quando a gente compor aquelas coisas que a gente tinha vontade de compor, Ao longo desses anos, e que em si, a mídia, o trabalho lá do comercial não fechava. Mas a música que a gente faz, ela não tem mistério. É uma música totalmente voltada, é, para o povo, É, como se o povo, através das minhas músicas falasse, como eu falasse também, através do povo, é, com as suas carências, Suas necessidades, tanto é que a gente não faz uma música, é, só voltada para o lado sentimental, Para o lado do amor, que é a língua universal. A gente faz música também para o lado bem social, Com tantas e tantas coisas que eu já fiz, com Cidade Grande, Filho do Tomo, Menino de Rua, E tantas e tantas histórias, que é, sempre há aquela preocupação, em cada disco, E botar uma música, né, e falar, não só minha, como também dos poetas, dos compositores parceiros. São inúmeras composições, mas, entre todas elas, tem uma que é especial para você? E se tem, por quê? Não digo assim, especial. Eu digo assim, aquela que me moveu do meu lado, né, Eu sempre digo assim, divisou de água na minha carreira, que foi justamente o Tareco Mariola, Que as pessoas, muita gente conhecia meu trabalho antes de Tareco Mariola, Mas, é como se diz, o Brasil inteiro passou a conhecer meu trabalho como compositor, Como músico em si, depois de Tareco Mariola, que foi uma música aqui, Ela abriu as portas para uma série de canções, para uma série de trabalho, E, principalmente, me deixou assim, no meu lado interno, que foi aí onde eu passei a cantar muito mais, Então, uma referência nesse Tareco Mariola. E, lembrando, quem está com o Rádio Ligar, você está ouvindo o Petrúcio Anubi, Ao vivo, aqui, direto da Rádio Petrúcio FM, comemorando aí os 15 anos de sucesso. Nesse momento, o Netinho está lá no palco, fazendo o show, e a gente está aqui conversando com o poeta. Aí, o Sul, o João Marro, vocês sintam o seu local para fazer alguma pergunta também, se vocês quiserem, ok? Ok, são agora 11 horas e 15 minutos, aqui, no Instituto da 104 FM, né? Em primeiro lugar, eu queria, aqui, parabenizar o poeta do José Petrúcio Agulim, Pela sua simplicidade de nos receber, de nos atender aqui, Porque a gente tem visto outras bandas e outras pessoas aqui, que a gente não quer criticar, Mas que a gente, muitas vezes, não consegue nem chegar perto. Bandas que, hoje, estão levando aí o som através da mídia, Mas que cantam as músicas que não levam ninguém a nada. A música eletrônica é aquela música que não tem letra, enfim, não tem. E essas pessoas se acham importantes. E eu queria parabenizá-la aqui, porque, pelo seu trabalho, pelo poeta que você é, Pela história que você tem, pela sua composição, Pela sua simplicidade que está aqui na 104, Que vem para o Metro Imortal hoje. A gente quer carinhosamente abraçar você e dizer que você seja muito bem-vindo. E está de parabéns pela sua simplicidade, pelo cantor e pela pessoa que você é pra hoje. Muito obrigado. Eu me sinto, assim, eu me sinto de um guerreiro, né? Além de ser um compositor, além de cantar com essas coisas boas que a gente canta, A música popular nordestina, eu me sinto muito, é um desbravador, assim, Com parceiros, com o Maciel, com o Flávio Leandro, Tanta gente boa que compõe, porque é uma resistência, né? A gente nunca pode ir de frente a grandes produções, a grande guia, Mas sim, trabalhando com fidelidade, assim, a música que Gonzaga deixou, né? Principalmente a preocupação com todos os ritmos, O Chote, o Chachá, o Rastapé, o Baião. E isso é muito importante, dentro do meu trabalho, dentro da sequência, É um disco agora pouco, é um disco novo, Quando eu passo uma homenagem a Gonzaga, E dentro dessa homenagem há uma repuscagem muito grande, Entre os trabalhos, desde os anos 50 até a data de hoje, E isso sem fugir as orelhas, né? Sem fugir o trabalho, sem fugir as coisas. Eu acho que isso é o que fortalece, Porque quando a gente é verdadeiro, a gente chega muito mais distante. Quando a gente é um fingidor, Quando a gente faz um trabalho me preocupando num momento, E aí passa a ser um trabalho descartável, mas não. É por isso que eu estou há tanto tempo na estrada, 27 anos, com cantor, 30, com conto, Justamente por isso. Eu mantenho a fidelidade, sendo verdadeiro, Nas minhas poesias, a autenticidade, A música em si, E músicas que eu compus há 15, 20 anos atrás, E ainda hoje as pessoas cantam. Isso é, para mim, gratificante. Eu acho que deve ser gratificante também para o povo, né? Porque saber que a gente não muda, E o trabalho nosso é ser voltado para a cultura, Ser voltado para o lado do povo, Para a alegria, dar energia ao povo, Sabendo, através do forró, Que o forró não deixa de ser uma comunhão, Está aí se aproximando mais do São João. E quando a gente vê, É por onde a gente vai, No bom onde a gente tem o que cana, É aliás, É o povo do Pão Santo, Da Beladinho, Tudo aproximado. Isso é gostoso, né? E manter essa boa e gostosa tradição. Muito bem, Hoje à tarde a gente estava fazendo um problema aqui, Da... Aí Pedro, eu sou dos 13 anos, né? A gente falando, Mandando um recado para a juventude, né? Porque o senhor do Pedroso, O senhor do Marcelo, O Flávio, Especialmente para aquelas pessoas de maioridade, Já como eu, Com os 3.8, Com os 4.7, Chegando aí. Mas eu disse hoje à tarde também, Que a juventude, Abre seu ouvir, Para ouvir aquela música, Que é boa de ouvir, Porque a sua música, A música do Baciel, Do Flávio José, Do Flávio Leão, São músicas boas de ouvir, Que a gente tem letra, Que tem história, Que tem alguma coisa. E hoje, Com certeza, A praça está lotada, Eu já pude ver a equipe, Parece que a juventude, É, Escutou o nosso pedido, Para que virem se ouvir, E a expectativa é grande para me ouvir. Mais uma das perguntas, Que a gente foi feito, Toda semana aqui na rádio, É, O Petrus vai cantar a música nova, Ou a música velha? Porque a gente gosta tanto da música velha, Que sempre que cantar nova, A gente também vai pedir a música velha hoje. Então, Como é que é o sonho do Petrus? A música antiga, A música nova, Hoje, Aqui, Em Itapete. Ah, É um mix de tudo, Eu canto só a música velha, A música dos amigos também, Vai com músicas antigas, Canto tempo músicas novas, Eu, É, Se tem israelita e canta, O que o povo está preparado para ouvir. É, O show da gente, Como você vai ter a possibilidade de viver, É um show bem eclético, A gente mexe com todas as idades, Com toda, E fazer, Eu sinto com que as pessoas dançam, As pessoas cultam, As pessoas apreciem, E a poesia que a gente fez, Que a gente faz, E, É uma síntese de tudo, É o que a gente fez e faz, Ao longo desses anos todos. Petrus, O que relaciona a esse repertório, Quem é responsável, E em decidir, Como será o repertório? É você, Tem alguém, Responsável por isso? É, Justamente, Às vezes, Me manda, Eu vou para o ensaio, Está lá o estudo, Aqui o negócio, Quando eu chego, Já com o óleo, A gente vai colocar, Essa, 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 Aí os músicos, Que gostam muito do meu trabalho, Porque você não coloca aquela música, Aquela, Aquele, Não, Essas aqui vão entrar, Porque, Essas, Eu tenho um grande, Sabe o que eu gosto, E quando, E saia, E que a gente canta no show, Aí eles veem a realidade, Exato, Nós temos aqui, O cantor, Na nossa terra, O Vicente Paulo, E ele diz que o músico, Além de ser músico, Ele tem que ser horas, Piscope também, Para ter aquele olhar, Agoçado, E entender o que é que o público, Está querendo ouvir, Muitas vezes, O cantor vem preparado, Para fazer, O repertório, Mas é como o poeta, Na viola, Se o povo está gostando, Immediatamente, Ele já tem que jogar, Oceano, E sentivar, Tirar aquele, E outra coisa também, Muito importante, Que as pessoas perguntam, Tal, Mas esse negócio, Que música, Tal, Como foi, Como é, Porque, Tanto tempo, Que é uma coisa, Muito importante, É que, Sabe a vez, Algum poeta dizer, E é muito inteligente, O Tocó, Que falou, Que, As pessoas, É muito difícil, Você procurar a música, Todo mundo procura a música, Mas geralmente, A música, É quem procura a música, É por isso, Que há tanta gente boa, Na estrada, Por isso, Porque, Muitas vezes, Vamos lá de cima, Olha, Através deste, Que vai sair as poesias, Que vai sair as músicas, Que vai sair as coisas, Então, Escolhe você, Para poder, Fazer, Dar trabalho, Tem muita gente boa, O cara, Que já faz, Eu tenho um caderno, Cheio de música, Mas às vezes, Não tem a felicidade, De ter uma música tocada, De tudo, Aquele negócio todo, É uma coisa divina, É uma dádiva, Assim como o Poeta, Aquele repetista, Aquele cara que tira, Para todo mundo, É uma coisa, Muito interessante, Então, A música tem, Tem essas coisas, Nós somos, Simplesmente, Um instrumento, Que esse instrumento, Vai dizer, Aquilo, Que é aquilo amarelinho, Que está lá no canto, Gostaria muito de dizer, Mas infelizmente, Não chegou até ele, A sua relação com a poesia, Ela surgiu quando? Desde criança, Tem influência na família, Seu pai, Tio, Alguém? Não, A minha família, Todo mundo é maçaneiro, Lá em Trabalho, Meu pai, Meus irmãos, Meus tios, Todo mundo, Era a arte da maçanaria, Da carpintaria, E quem você costumava ouvir? Na adolescência, Quem era? Tudo, De tudo bom, Mas, Minha influência dentro da música, Começou logo cedo, Começou logo nove anos, Eu participei no banquinho musical, No Caruaru, Que feita no prédio, No Rio Larineiro, Essas coisas, Depois deixei tudo, Veio o violão, Aí a partir do violão, Comecei a comor, Né? Então, Eu pensei, Acho que 12, 13 anos, Eu fazia algumas coisas, Meus amiguinhos não acreditavam, Mas, De repente, Eu saí fazendo, Cantar, Tal, Até que, Aconteceu um fato, Muito interessante na minha vida, Eu tinha mais ou menos, 14 anos de idade, E já tinha uma poção de músicas, Né? Eu soube, Através de um amigo meu, Lá do Vassourão, No Caruaru, Que Luiz Monzaia, Estava hospedado no hotel, Lá em Caruaru, Só que eu chego, Eu posso, Até que você, Levar, Uma busca para Luiz Monzaia, Ele disse, Luiz Monzaia, Vai procurar, Saber da busca, De um garoto, Do menino, Não, Não, Mas é muito importante, Eu disse, Eu vou fazer, Eu tenho, Eu disse, Eu vou fazer o seguinte, Eu vou gravar uma filha, Você vai, Leva, Lá, Eu não vou nem escutar, Eu vou mais dizer, Não, Não, Deixa o meu, Eu gravar a filha, E Moacir foi, 14 anos, Moacir foi lá, Ou até o centenário, Entregou a filha, E ele, Muito paciente, Sultou, E depois eu ouvindo, Eu disse, Eu agora de um garoto, Quantos anos tem esse menino, Uma irmã, Sessenta e 14 anos, Eu disse, Olha, Ele está muito velho, Ele está muito velho, Ele está começando agora, Diga a ele, Que não pare não, Vai fazendo, Vai fazendo, Que um dia ele vai encontrar, A coisa bem melhor do que isso, Que ele está fazendo hoje, Mas tem sentido, As músicas dele, E tal, E tal, E eu vá, Diga a ele, Que quanto de fazer, Não pare não, Chegou lá, Não posso falar de ponto, Eu todo dia, Eu estava, E eu estava, E disse assim, Assim, Muito bom, Pelo menos ele disse uma coisa, Que eu não parasse, E quatro anos, Cinco anos depois, Eu participei no festival, Na Itaguarú, Que foi o segundo encontro latino-americano em folclore, Nesse festival, Partisipei em três músicas, Uma interesse em um, Outra interesse em um, Uma interesse em um, Uma interesse em um, E outra interesse em um, E outra interesse em um, E isso para eles foi entregue, Nada mais, Nada menos, Foi isso, Não sabe, Bom, Está bem, A história é muito bacana, Ouvir isso, E muitos que estão aí nos ouvindo, Essa entrevista está sendo gravada, E a gente vai, Com certeza, Vem lá, Vamos passar aí, Outro dia, Vamos reprisar, E vai servir de exemplo, Para muitos que estão começando, Eu tenho certeza, Qual a principal característica, De perigo, Você apontaria qual, O que te diferencia, Dos outros artistas? Olha, Eu acho que a autenticidade, Eu sou muito autentico, Muito simples, Sou humilde, Está certo, E isso é o que me prende, Muito, O que prende muitas pessoas, Está certo, Eu aprendi isso, Desde cedo, Isso pode ser uma coisa, De família, A lealdade, Amigo demais, Amigo de todos, Não tenho inimigos, Dentro do trabalho, Não tenho aquele negócio, Pode dizer, Eu não gosto de mim, Eu não gosto de fulano, Eu acho que isso é a ciência, De tudo, Então, É por isso que meu trabalho flui, É por isso que, A minha amizade flui, Em todos os lugares, Que eu vou, As portas estão sem problemas, São três seguintes, E o deveria, 27 anos de carreira, E os projetos, E projetos de Jair, Tem, Tem, Eu vou ver se realizo ainda este ano, Que é justamente, É uma amiga nossa, Também de Caruaru, Que mora no Recife, E está escrevendo um livro, A respeito da minha história, Né, E eu, Quero ver se, Se ela finaliza, Ela, Dá um curso final, E a gente, Publica esse trabalho, Que é a história do Pedro Samorim, Desde o pessoal, Até a data de hoje, Muito bem, Eu quero saber, Bernardo e Alexandre, Vocês que estão aqui, Vocês querem fazer uma pergunta, Nós estamos fazendo uma espécie, Comunha ativa, Né, E também, Que ele é simples, Eu estava lembrando, Eu acho isso muito importante, Eu não esqueço disso, E eu sempre que tenho uma oportunidade, Eu falo, Fui deixar uma vez, O Raíro saiu rodada, E o cara foi muito educado, Muito educado, Estressado, Acho que ele estava muito estressado, E, E, Antes eu era assim, Né, Já tivemos a oportunidade, De ver ele, Antes da fã, Antes do sucesso, E eu disse, Rapaz, Quando as pessoas mudam, Depois que começam a fazer sucesso, Elas mudam realmente, Mas graças a Deus, Nós somos todos, A gente vê você aqui, A sua simplicidade, Faz horas, Você chegou aqui, Está pertinho, Está aqui na emissora, Conversa com todo mundo, Tira foto com todo mundo, Eu acho isso muito bacana, Você também concorda, Eu acredito que sim, Que você acabou de dizer, Mas, Qual recado que você deixe, Que você, Diz a respeito de tudo isso, Para essas pessoas, Que pensam dessa forma, Infelizmente, O que eu digo é o seguinte, É que, Eu me sinto, Um operário da música, Né, Como eu falei desde o início, Eu sou um instrumento, E através desse instrumento, Eu divulgo o trabalho, Para todos aqueles, Então, A gente é como se diz, A gente tem que saber muito, É, Saber acolher todos, Enquanto a gente, Para subir, Porque pode ser, Que na vencida, Entre o encontro, Ninguém, Então, É necessário, Que a gente esteja, Cinco braços abertos, A minha carreira em si, Foi muito difícil, Foi muito pesada, Mas eu sou com paciência, Aceitar, Não pense que ao longo desses anos, Foi tudo flor, Não, Eu recebi muitas pedras, Eu recebi, Batacaram muitas, Mas muitas pedras de Deus, Mas ao longo dos meus dias, Eu fui, Essas pedras guardando, 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 Guardando até hoje, Construí um castelo, Nesse castelo, Onde eu guardo, Minha família, E recebo as amigas, Muito bem, Petro, Isso é, É o que está sendo falando, Aproveitando desde aqui, Eu aproveitei, Lembrei agora do nosso amigo, Deputado Federal, O Conselho Patriota, Que ele esteve aqui, A Drapur, Que disse que certa vez, É, Foi eleito, E antigamente, Naquele tempo, Quando o deputado chegava no sertão, Ele vinha no fã do norte, O paletó, E as pessoas pegavam ele, Aí ele chegou numa cidadezinha pequena, Além do nosso princetão, Aí o governo, Ele caiu em pedaço, Com o jornalista do lado dele, Também, Que tinha sido eleito a primeira vez, E o cara olhou para ele, E disse, Aí, Diz que estava um monte de gente, Esperando o deputado, Aí foi nesse, Eu laveram o neve, Ficou por ali, Com a calça com o pé, Com a camisa de lá, E os caras disseram, E cadê o deputado? E disse, Eu cheguei aqui, E na golinha, A gente teve essa mesma oportunidade, Nós estávamos ali embaixo, Com o Petrus jantando, E chegou algumas moçinhas lá, E disse, E esse aí é o Petrus, E eu digo, Porque justamente, O que está sendo esse, Essas pessoas que, Gravam essas coisas, Como eu disse a você, Que não tem letra, Que é como o companheiro Ariano, Sua sonha, Diz, Está o Paulo aí, Que às vezes, Vende uma grande quantidade de discos, Mas a qualidade é mínima, E o Ariano dizia, E para ele, A quantidade não importa, O que importa, É a qualidade, Eu acho que a qualidade, Foi o que marcou você, Valeu a pena sonhar, E acreditar nessa qualidade, Petrus? Muito, 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 Hoje eu tenho um filho, Esse meu filho tem, Fico e dois anos, Acabou de lançar um disco, Nessa semana, E é o que eu passo muito para ele, Meu filho sabe fazer amizades, Porque é através da amizade, E sabe ser humilde, Porque é através disso, Que você vai mostrar muitos amigos, Então é muito importante na vida, Você saber lidar com o que você faz, Dentro da sua profissão, Dentro do seu trabalho, Escutar muito, Saber tratar as pessoas, Porque o mundo, Ele é feito assim, Sabe, Nunca pense, Que nós vamos sempre encontrar, As portas abertas, Que nós vamos encontrar, Um milhão de gente, Queremos ajudar, Mas se a gente souber, Com paciência, Que é a chave de tudo, A gente consegue abrir, Todas as portas, Muito bem, Você, Como é um grande poeta, Conhecido hoje, Vem para o ventre mortal, Na poesia, Dos grandes poetas, Vicente Preto, Malgaciano, José Adalberto, Que não sei por que, Não está aqui agora, Mas é um dos grandes poetas, Da atualdade, Que nós temos aqui, Na nossa terra, E diz que, Em Itapertinho, Quem não é doido, É poeta, Então, Eu queria saber, Qual foi a impressão, Do Pedro, Pela primeira vez, Em Itapertinho, De chegar, Do ventre mortal, Mais um poeta, Do ventre mortal, Muito bom, Muito bom, Eu sinto aqui, Justamente isso, Essa alegria das pessoas, Esse sorriso na cara, Essa calidade, Essa coisa boa, Que é sempre bom, Que o artista do Washington, É disso, Eu acho que muita gente, Deve ter passado por aqui, Deve ter sentido, Porque eu me sinto muito bem, Aqui no sertão, Apesar de ser do Agreste, Mas eu me sinto muito bem, Com os amigos daqui, Eu acho um espetáculo lá, E já, Já deixa, Massagem, Ao ego, Principalmente quando a gente, Dentro do palco, Já sabe, Do que as pessoas, Muito bem, Para finalizar, Nós queremos agradecer, Ao nosso amigo Bernardo Ferreira, Como eu já disse, A você tem uma apelida, Não vai dizer que ele está gravando, Mas é do Itapetim.net, Que divulga sempre, A cultura da nossa gente, Agradecer ao portal, O J.P. Notícia, Aqui do lado também, O nosso amigo, O J.P. Jombar, Também, Que está transmitindo ao vivo, Em internet, Para todo mundo, A festa da rádio, E tem feito esse trabalho excelente, E dizer, Que a gente está de braços abertos, Para o Pedro Chaburim, Deseja boa sorte, Nessa noite de hoje, E graças mais, Desse grande show, Com certeza, Está todo o público, Ali na expectativa, Com certeza, A gente espera, Se encontrar mais vezes, Aqui na Sessenta e quatro, Para divulgar essa música gostosa, Essa música é boa, E principalmente, A sua música, Eu admiro muito, Porque cada música sua, Tem uma história sua, Dentro da música, Então é isso que, Com certeza, Você começou no Aracés, Com o da Sapata, Foi subir a casa, Enquanto construiu o pegado, Conseguiu formar, Essa casa maravilhosa, Do mundo da música, E até hoje, Vem trazendo história, Fazendo história, E muitos cantores hoje, Sobrevivem, Da música do Petrus, E a mulher, Então isso, É gratificante, A gente vê agora a pouco, Aqui os valores da nossa terra, Cantando a música do Petrus, Cheio de alegria, Cheio de emoção, E o povo também, Porque a música do Petrus, É uma música gostosa, E boa de ouvir, É como diz um poeta, Um poeta, Quer dizer, Sete pão de terra da Vareio, No momento da minha despedida, Ao chegar ao final da minha vida, Desta para outra partirei, No outro mundo, Eu sei que encontarei, As pessoas que amei até demais, Levarei um abraço, Com meus pais, Que partiram quando era criança, Nessa terra, Só deixo com lembrança, A viola, Meu nome, Nada mais, Muito bem, Obrigado, Eu quero aqui te parabenizar, Parabéns pelo seu trabalho, Parabéns por sua simplicidade, Agora a gente entende, Esse sucesso que você faz, E se eu gostar do Petrus da Mourinha, Agora eu estou gostando mais ainda, Parabéns pelo sucesso, E fofa, Manda um abraço aí para os internautas, Acabamos ali de receber o recado, A fofa do Rio de Janeiro, Está nos ouvindo, Diz que está ouvindo a entrevista, E está matando a saudade aqui da tainha, Bacana, Então fofa entra no meu Facebook, Deixa um recado lá também, Porque eu sempre gosto que as pessoas, Entrem no meu site, Que é www.petrusamorim.com.br, Tenham o meu Facebook, Tenham o meu Word, Tenham o meu e-mail, Que é petrusamorim.com, Eu sempre gosto, Gosto sempre, Que as pessoas entrem em contato, Que é justamente isso, E hoje eu atendoi essa rede de comunicação, Muito boa, Muito boa, Muito bom, Muito bem, Agora a gente vai esperar, O Petrus Filipe ao palco, Para a gente dançar muito forró, Ouvir muitas coisas, Grande abraço, Obrigada, Obrigada,